No dia 13 de novembro, acontecem as eleições para a escolha da nova gestão do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, aqui na UFSM. Eu estou aqui com dois representantes de cada uma das chapas concorrentes. Pela chapa 1, o Alex, que faz o curso de Psicologia, e a Mariana, o curso de História. E pela chapa 2, a Bruna, que faz Pedagogia, e a Vanessa, o curso de Engenharia de Controle e Automação. Agora, a gente vai conhecer as chapas. A nossa chapa é a chapa que está na atual gestão do DCE e está se propondo, mais uma vez, a continuar avançando nas conquistas da UFSM, no movimento estudantil e na cidade. A nossa chapa tem representantes de coletivos, de diversos diretórios acadêmicos, tem representantes nos quatro campos da universidade. E agora, nós estamos se propondo a continuar avançando, principalmente, nesse projeto da universidade que a gente está apresentando. É um projeto de universidade pública, democrática e popular. A gente se coloca enquanto chapa de posição atual gestão, entendendo alguns significados quando a gente fala em DCE. A nossa chapa é formada por diferentes estudantes de vários cursos, inclusive de outros campos. A gente constrói diversas propostas assim. Elas são divididas em comissões e essas comissões aprofundam muito mais o que a gente entende por uma política de DCE. E também a própria participação do DCE hoje, representando os estudantes, os próprios DAs, e nunca levando à frente os movimentos sociais. Sempre a gente leva que estão entendendo primeiro os estudantes e depois a gente leva até uma política. No ano passado, mais de 3 mil estudantes foram às urnas para as eleições do DCE. E aqui no campo central da UFSM em Santa Maria, eles fizeram algumas perguntas para os representantes responderem. Eu gostaria de saber se alguma das chapas desse ano pretende fazer, tem como proposta a lavanderia comunitária, que o ano passado uma das chapas tinha essa proposta. A gente entende que a lavanderia, para a casa, ela é importante sim. E eu acho que a gente também não fica somente nessa lavanderia. A chapa também traz essa proposta de melhorar a qualidade da assistência estudantil, mais específica na casa estudante, mas não fica somente restrito nessa questão. Mas também a própria abertura do RU. A gente traz a questão da diminuição das filas, mas ao mesmo tempo a gente pauta para a abertura do RU aos domingos. Por quê? A gente entende hoje que por mais que se tenha assistência estudantil hoje aqui no campo do FSM, alguns estudantes, por em função de não ter fogão, ou também não ter recursos financeiros para comprar o alimento, acabam não se alimentando ao domingo. A chapa também se propõe, vendo os demandos dos estudantes chegarem até a chapa, caso a gente ganhe, falar que é viável fazer e é importante fazer a questão da lavanderia, a chapa se propõe a fazer. E não só isso, indo muito mais além. Então, a lavanderia comunitária é uma proposta que a gente defende, já tem levantado há algum tempo, que vai muito no sentido de ampliação dos direitos na assistência estudantil. É de compreender o estudante quanto detentor de uma série de direitos que está no PNAES, e aí a cultura, a inclusão digital, esporte, lazer. E no caso, a lavanderia comunitária serviria também para uma questão de autogestão. Isso é algo essencial que a gente defende, é que os estudantes cada vez mais passem a se organizar e dar conta das suas demandas e ter autonomia para propor a solução dos seus problemas. Então, isso da lavanderia comunitária acaba vindo como uma proposta que foi levantada já, uma demanda que foi apresentada. Vocês têm alguma proposta para fazer um espaço de lazer na universidade? Está entre as nossas propostas a criação de espaço de convivência dentro da universidade. Porque a universidade tem um espaço amplo, é um espaço arborizado, mas não tem espaço de convivência. Por exemplo, o RU2, ele tem um espaço que é muito vago e não tem áreas de convivência, por exemplo, nem banco, nem árvore. Então, a galera que vai lá almoça, janta e não tem onde ficar depois da refeição. Como aqui no caso do RU1, por exemplo. Então, de estar criando esses espaços de convivência, como também a concha acústica, o projeto da concha acústica aqui na universidade, como um espaço de cultura, de esporte, de lazer também. Uma das nossas propostas seria a construção de um quiosque e também a gente tem que pensar na democratização do centro de eventos. A gente também tem que pensar para fora da universidade, por exemplo, utilizar mais o Parque Itaimbé, utilizar a Praça Saldanha Marinho para atividades culturais. E também incentivar cursos como teatro e artes visuais para fazer intervenções culturais nesses ambientes. Que, como já falaram, é muito importante o estudante não quer só ficar na universidade estudando, ele também tem que ter diversão, também tem que ter espaço para cultura, o que está muito restrito aqui na cidade hoje. Quais as ações que as chapas vão usar para fazer com que a reitoria repense melhor a questão da internet nas casas dos estudantes? O que a chapa se propõe a discutir isso enquanto a reitoria? A gente já vem num processo de discussão sobre a internet, até porque todo ano a gente faz mobilizações em função disso, pessoas da chapa participam nessas mobilizações, e a chapa entende que hoje ela deve ser autônoma e não ter companheirismo junto com a reitoria. A gente entende que são duas instituições diferentes e que elas têm que estar bem distintas. Nesse sentido, a gente entende que o DCL tem esse papel de fazer esse embate junto à direitoria, não somente com questão da internet, mas também as coisas que vão mais para além, como as estruturas dentro do FSM e a própria precarização hoje de alguns cursos. O que se tem que fazer é o DCL tem que continuar pressionando para que se cumpra de fato essas promessas, que passem de promessas da reitoria, de uma gestão, de um acordo, e que se cumpra de fato isso. O DCL tem o papel de mobilizar os estudantes e pressionar, e se mesmo assim houver resistência em cumprir os acordos, e se entender assistência estudantil como somente assistencialismo, ou que o estudante só tem que vir para cá do ônibus, do banco do ônibus, para o banco da escola, e depois ir embora, e não tem que ter uma vivência universitária, quer dizer, é estar aqui no campus, a todo momento é um estudante, e tem que ter acesso à internet, né? E a população em geral também que vem para cá nos fins de semana, tanto aqui como Palmeira e Frederico também, é muito complicada a questão da internet. Quais as propostas com relação à parte ambiental, e qual a diretriz que eles vão elaborar? O meio ambiente é muito amplo, né? Então, se encontra desde o ponto de carona, que é para a diminuição de carros, a criação de uma ciclovia que ligue o centro ou o campus, e que dê acesso a esse meio de locomoção alternativo, como também, a nível de universidade, a criação do tratamento de esgoto, aqui na universidade, que não é feito. A gente quer que realmente seja implementada uma coleta seletiva aqui na universidade, a gente vai apoiar e pretende trabalhar junto com o comitê ambiental que se encontra na CEL, e também a gente tem que revitalizar os córregos, né? Através disso, como que a gente vai fazer isso? Através de, por exemplo, projetos de extensão, que tem um conjunto com cursos como engenharia sanitária e ambiental, para esse pessoal estudar os córregos e conseguir uma revitalização. É muito importante também a gente pensar na revitalização do Jardim Botânico. Ele é um lugar que está meio esquecido e a gente pode utilizar o Jardim Botânico também para fazer debates ali, conversar sobre o meio ambiente, o que o estudante quer para a universidade sustentável, e vamos lutar para a implementação de um bicicletário. O que o DCR iria fazer quanto ao acesso de deficientes físicos aos prédios da UFSM? A chapa, além de trazer a questão da exigência da reforma desses espaços arquitetônicos, também está essa questão dos profissionais na área das libras, como também o próprio incentivo desses estudantes a estar convivendo nesses espaços dentro da UFSM. A casa estudante, por exemplo, é uma prova disso, que hoje a gente não tem estrutura, apartamentos específicos estruturados para atender essas demandas de estudantes. E a acessibilidade também vai para além das questões de cidades especiais, que a gente entende o conceito de acessibilidade. A gente sabe que tem estudantes hoje dentro da UFSM que sofrem repressão por parte dos professores, ao ponto de enxavear a porta da sala, fazer ameaças, até mesmo fazer algum tipo de repressão. Então, o que a chapa se propõe? A construção de uma vividoria específica aos estudantes para que, nesse momento, o DCR consiga resolver e fazer interferências, porque a gente sabe que é um problema concreto dentro da universidade e que a acessibilidade deve estar partindo para além. O principal que o DCR pode estar fazendo com isso, é o que a gente está se propondo, é de mobilizar os estudantes para pressionar mesmo, porque sem pressão não saem as nossas demandas, é só se mobilizando para pressionar e mostrar qual é a real demanda do estudante no dia a dia para que ele possa estudar, ter uma vivência como um todo e ter uma formação de profissionais humanos nessa universidade, que é algo essencial para se avançar, para continuar avançando no que a universidade pode fazer por essa cidade, por esse país e que o movimento estudantil tenha que contribuir. Eu gostaria de saber se a chapa tem alguma proposta quanto à melhoria do atendimento de saúde aos estudantes da universidade, ou seja, abrir como se fosse um ambulatório para os estudantes. Em relação a isso, a gente pauta a criação de um ambulatório, sim, dentro da universidade, que atenda tanto os estudantes como também a comunidade de Camobi que possa estar sendo atendida nesse ambulatório para que não seja uma coisa exclusiva dos universitários, exclusiva dos estudantes moradores da casa, por exemplo, mas que isso dialogue com a comunidade, com a população e que faça esse papel para fora que a universidade deve cumprir. Uma das nossas propostas é o ambulatório 24 horas de lá da União Universitária para o estudante que não consegue ser atendido no USME ele possa ser atendido nesse ambulatório. A gente também pensa num projeto do ECE, USME e Reitoria onde dentro do USME exige um fluxo para os estudantes poderem utilizar o USME. Eu gostaria de saber o que vai ser feito em relação à reabertura da boate do DCE. A primeira ação a ser tomada e que a gente aqui está propondo e realmente vamos fazer a criação do CNPJ para poder realmente acontecer a reabertura da boate. O que vem acontecendo? Faz muito tempo que o CNPJ está para ser feito e ele não foi feito. E esse é um dos motivos porque a boate foi fechada. Sem CNPJ não teria alvará para a boate funcionar. Então a gente está aqui se propondo a fazer o CNPJ, a fazer a prestação de contas da boate e vamos lutar pela reabertura da boate do DCE que é um espaço de cultura para todos. A gente sabe que na cidade está restrito. A gente não tem mais lugar onde se inserir dentro da cultura, lugar para diversão, lugar popular para os universitários e a gente vai lutar pela reabertura porque a gente está precisando de mais de cultura na cidade e um lugar popular para os estudantes. Somente avançando e não se limitando a questões burocráticas como o mero entraves que a gente vai conseguir realmente avançar para a reabertura da boate e para ampliar os espaços de cultura e lazer na universidade. Para o centro de eventos, para embaixo da ponte, para frente da união, para os demais campos. É somente avançando, se organizando para ocupar esses espaços que eles vão ser realmente compreendidos como nossos e aí sim vão ter a atenção que a reitoria está carecendo de compreensão da importância deles. Você pode conferir as propostas completas de cada uma das chapas através da página do Facebook ou também dos blogs. É tempo de avançar dce.blogspot.com.br e mudadce.wordpress.com Não esqueça, as eleições acontecem no dia 13 de novembro nos quatro campos da universidade das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Uma urna vai ser disponibilizada em todos os centros de ensino. E também não esqueça de levar um documento com foto para votar. E aí